Vamos falar de trânsito porque as avenidas Coronel Teixeira e Humberto Caldeiraro sofreram mudanças. Alguns retornos foram fechados para evitar acidentes. O último acidente neste trecho da avenida Humberto Caldeiraro foi no mês passado, em frente a esta casa. O portão foi amassado e uma jovem ficou ferida depois de ser atingida por um carro em alta velocidade. Eu não estava aqui quando teve esse acidente aqui. A minha irmã e a minha sobrinha que atendeu. Se esse portão não tivesse saído do tiro, ela teria morrido. Este morador também já presenciou vários acidentes na área e inclusive prestou socorro às vítimas. Em uma semana, três acidentes. Capotamento de carro, carro amanhecendo as nossas calçadas de cabeça para baixo. Quando a pessoa vinha do lado esquerdo para passar para o direito, não via os carros e entrava. E o carro que vinha mais ou menos nessa velocidade que vocês estão vendo aqui, dava no meio do outro carro. Para evitar mais batidas, foram colocados dentes de dragão em dois trechos da antiga avenida Paraíba. Agora o retorno é a uns 100 metros mais à frente. Na Coronel Teixeira, Zona Oeste, outros pontos também foram fechados. As ações do Manaus Trans começaram em março deste ano. Na Paraíba, o dente de dragão é colocado de maneira provisória, mas futuramente eles vão ser fechados definitivamente, com meio fio e calçamento. Quem quiser solicitar sinalização e mudanças no trânsito, é só entrar em contato pelo número 0800 092 1188. Começou hoje a venda de ingressos para o jogo entre Botafogo e Flamengo na Arena da Amazônia no dia 25 de outubro. Olha, a movimentação foi intensa e nem a chuva espantou os torcedores. A fila na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira começou ainda na noite de domingo. Esse motorista chegou às 10 horas e a ansiedade para comprar o ingresso era tanta que ele não conseguiu dormir. A gente vai pegar logo os primeiros, porque a gente vai garantir. A internet estava muito congestionada, então tive que vir para cá às 10 horas da noite. E estou aqui mais de 12 horas para ver o Mingão. E nem a forte chuva espantou os torcedores, porque para assistir ao Flamengo, vale tudo. É, tem que ser. Pelo Mingão a gente faz tudo. Vale a pena a gente ficar aqui na fila aguardando o Mingão. Enfrentar chuva ou sol? Chuva e sol, o que for, a gente vai garantir nosso ingresso. E teve muita gente que reclamou da falta de organização. Tem duas filas aqui, ninguém sabe qual vai ser atendido. E poucos casos, pouca bilheteria para ser atendido. Está muito mal organizado. O preço varia entre R$ 80 e R$ 150. E quem pretende assistir a partida, é bom correr. Só hoje foram vendidos 10 mil ingressos. Além da Arena Amadeu Teixeira, outras opções de compra são os sites BlueTicket e ingresso.com. Muito bem, agora o Jornal em Tempo traz uma boa dica de saúde. A acupuntura tem sido grande aliada contra a obesidade. Quem já fez, garante os resultados. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Nutricionistas do Amazonas, apontou que 20% da população amazonense são de pessoas obesas. E 30% estão com sobrepeso. Como nós só comemos, só ingerimos caloria através da alimentação e nós não eliminamos essa caloria através de exercícios físicos, essas calorias vão se acomodando, se acomodando e se tornam grandes volumes e a pessoa acaba se tornando obesa. Ir a um nutricionista é o primeiro passo para quem busca o peso ideal e principalmente a saúde. Uma outra especialidade que auxilia no tratamento é a endocrinologia. Ela identifica as deficiências hormonais que podem impedir a perda de peso. A obesidade é fator de risco para hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, aumento do colesterol. O endocrinologista vai se encaixar orientando o paciente a perder peso, a adquirir hábitos de vida saudáveis. Além de exercícios físicos e reeducação alimentar, o tratamento que promete reduzir medidas de forma equilibrada é a acupuntura, pois ela reduz a ansiedade através de agulhas. No caso da pessoa que ela tem o hábito de comer uma grande quantidade por conta da ansiedade, comer muito doce, tipo muito sorvete em casa, escondido, né? Então, nesse caso, ao invés de tratar somente a gordura localizada mesmo, o ideal é tratar a ansiedade do paciente. Assim, naturalmente, ela vai deixando de comer e perdendo um pouquinho o peso. A acupuntura ajuda a regular a vontade de comer. A terapia produz um relaxamento. As agulhas são colocadas em pontos estratégicos. É uma técnica chinesa e está ganhando espaço principalmente no público feminino, que além da saúde, se preocupa com a estética. Depois da gravidez, a professora Ana Paula teve um distúrbio de ansiedade e a comida era, para ela, uma válvula de escape. Minha respiração ficou mais ofegante. Senti também pressão, né? Eu sempre tive a pressão muito baixa, de uma hora para a hora ela começou a aumentar um pouquinho, né? Mas aí nós começamos a tratar e já começou a reduzir novamente. Já voltou a ser o que era antes. Com quatro meses de tratamento, o resultado foi a perda de quatro quilos. Uma sessão de acupuntura dura 45 minutos e custa, em média, 150 reais. É bom deixar claro. A técnica ajuda no processo de emagrecimento, mas é preciso uma alimentação equilibrada e exercícios físicos. Pois é, em relação à reportagem que mostrou a compra de ingressos, nós divulgamos aqui que eles estão disponíveis para venda no site ingresso.com. E não é esse o endereço, é ingresso.com. O Jornal em Tempo desta segunda-feira termina aqui, mas você pode rever as nossas reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. E, claro, ainda interagir com a gente por meio do nosso número no WhatsApp. Obrigado pela audiência. Tenha uma ótima noite. A gente volta a se ver amanhã. A gente volta a se ver amanhã.